Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aca e galera bem-vindos de volta a Heart of Iron 4 aqui no canal do Aca Mas pra vocês terem vocês comigo, vamos continuar a nossa campanha, vem comigo Eu vou pedir pra você sentar aquele dedo aí no like Não esquecer de se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar com o dedo, todo o conteúdo que eu sempre trago aqui pra vocês E vai ser um prazer ter você aqui comigo, tá bom galera? No último episódio a Itália foi capitulada com sucesso, tá galera? E agora nós vamos continuar a invasão contra a China, é isso Basicamente isso, né? Tô justificando aqui contra o Irã também Mas o Irã já foi, quem é que é? A China também já foi That's not good Tá, hum, China Uhum Eu quero fazer de puppets a China comunista Dela Ah, não consigo pegar tudo Why? Velho, isso realmente me chateia, velho Isso realmente me chateia Qual o problema, velho? Qual o problema desses caras? Qual o problema? 7 mil pontos, eu tenho 2 mil What the hell? O que custa tão caro assim? Né? Me explica, alguém me explica, por favor Alguém, por favor, me explica Mas vamos lá Gostar todos os pontos aqui, tem 600 pontos aqui, por quê? Não vai nem sentido Não vai nem sentido Pronto Ok Submit Close Close Os caras já tão fazendo zoeira ali, velho Os caras já tão fazendo zoeira Tudo Foi? Mas isso aqui Demanda Pega esses dois aí, demanda Close Vamos lá Aqui 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 Chininha Vai ser minha Certo? Certo Deu 1.200 pontos aqui Isso é a China, né? Além disso Vamos transformar Quem é o Tibete Nepal Tem mais Se é um, não deveria ser Possível de se fazer puppet Porque não tá ali Será que alguém já fez ele de puppet? Sinceramente não sei, galera Hum Basicamente isso, né? Tá Essa parte de cima Tudo bem A Rússia pegar Velho A Rússia pega os negócios dela Agora os nossos puppets Pegam os três deles É isso? Tá Real Da Submit Demand Hum Sorry Não Demanda Ok Então Puppet Não China Mas Como é China? Tá tudo aí Beleza Puppet China Talvez Né? Esse cara eu não consigo fazer de puppet Talvez eu conseguisse anexar E o Nan tá ali com esses caras Se você tá com isso aí Por isso que eu não consigo pegar Tá ótimo Demanda Close Demanda Demanda Beleza, né? Beleza Essa China aqui tá bonitinha Tá bacaninha, galera Tá bacaninha Tá bacaninha Confirma e sai Crença de paz Tá muito ruim Assim Na moral Tá muito ruim Tá muito ruim Esse é meu puppet, né? Hum Manage subject Ver como é que tá Essa zoando aqui Tá zoando Tem alguém que tá muito acima Ela que tá mais acima É o Japão Que tá subindo, né? É porque ele se liberta Tem a Itália aqui também Ainda não é puppet Tinha mais um subindo? Quem era? O Japão mesmo Japão, Itália Whatever Tá de boa Então Tem essa guerra aqui Acontecendo agora Tá Eu posso declarar guerra em você? Ainda não? Eu tô justificando? É isso mesmo Ok Então Acho que é você, né? Já já a gente faz O que tem que fazer aqui Esses caras aí Invadindo ali enquanto isso O que foi? Então aceito Tratado de compartilhar A tecnologia com você Tranquilo Quantos dias? 27 Vamos lá, guys 9 Justificativa finalmente Declara Chama todos os aliados Perfeito Eu queria fazer isso aqui O mais rápido possível, galera Porque basicamente Eu queria esticar Essa linha aqui Certo? E daí eu quero Fazer um ataque Pra cá também Cara errado Ele realmente foi um cara errado Pronto Ok, whatever Let's go Só vamos E hora De a gente justificar Em quem? Em o banco Quanto vai demorar? 25 dias Ok Quantos dias em você? 85 85 é muito mais do que 25 Então Vamos te dar uma acelerada Esse cara capturou com sucesso Quem tá desse lado Se é um Iraque Beleza Vamos simplesmente terminar aqui A galera perdida aqui Sofrendo Sofrendo atrito Why not Certo? Você venha Fazer uma linha Defensiva aqui Faz uma linha Defensiva Aqui Faz uma linha Defensiva Aqui Pronto Depois eles pararam Sofri atrito ali Né? E consumir menos power Como é que a gente tá De equipamento? Muito bem Obrigado Medium flame tank Aqui a gente tá devendo 7k Meu Deus do céu Nem sabia que isso era possível Dever desse tanto Mentira Sabia sim Mas enfim Iraque capturou também Quem tá aqui do outro lado? O Sião, cara Ó A gente esqueceu do Sião A gente esqueceu dos caras Esqueceu completamente Dos caras Tá Quanto tempo aqui Pra terminar de justificar? Mais 10 dias ainda O Sião Não tá aparecendo Que vai aguentar 10 dias aqui não O Japão A A German Italy Aqui E A Rússia Tão arrebentando Os caras Mas o cara tá de tanque ali Tá zoando Repara essa guerra aí Beleza Justifica contra o Iêmen Salve engano Vocês Estão aqui Vem pra cá E ativa E ativa isso aqui O cara entrou na facção E foi destruir Basicamente foi isso que aconteceu Tá Hora de fazer esses caras de Puppet Também Faz Puppet aí Faz Puppet Agora não entendo isso Sério Onde a demanda Seleciona tudo Submit Onde a demanda Seleciona tudo Demanda Close Esse Ião Aqui também Que eu tô esquecendo Né Funciona tudo Não vai dar pra pegar Então dá for feito 12 pontos Agora Não é nada pra fazer O cara conseguiu pegar Um negócio ali no meio E aí Ah Então é legal assim né Tá bom Então vamos ver Uh Faltou as nações aqui de cima Faltou as nações ali de cima galera Faltou as nações de cima Tá Só que agora O grande problema é o seguinte Se eu for justificar qualquer guerra Vai demorar 125 dias 185 É Não dá né Não dá E é por isso galera Que a gente vai Encerrar a série por aqui A série foi boa Vai Foi boa Foi divertida Foi legal Né Minhas conclusões Da DLC Da DLC até agora Avião Continua segundo plano Continua segundo plano Ainda bom Ainda bom É bom Ajuda Não tô dizendo que não ajuda Pra mim naval é assim Terceiro Quarto Quinto plano Avião é segundo plano Infantaria né Batalha terrestre é primeiro plano ainda É o que você mais tem que focar a sua atenção E seu poder industrial O tratado de paz Tá horrível Tá Tá assim Insanamente ruim Muito ruim Tá Eles conseguiram piorar uma coisa que já não era boa Eu Eu não estou contente com esse tratado de paz Pra mim Não funciona É confuso Você não sabe exatamente Puppet do que você tá fazendo Enfim Não ficou legal galera Acho que eles mandaram muito mal Muito mal nesse Nesse ponto Em relação A criar os aviões Eu achei bem legal Tá Existem alguns templates Que eu acho que estão funcionando Mais do que outros Então Tem isso também Talvez eu só onde alguns vídeos Sobre templates de aviões Talvez galera Não sei Mas enquanto isso Continua acompanhando aí A série de Victoria 3 Tá bom Mais pra vocês Comigo Um abraço do Aki E até a próxima série Tchau Tchau